Chegou o último vídeo do ano, vocês acharam que eu não ia aparecer por aqui, gente? Fiquei algumas semanas sem gravar vídeo, e assim, eu tenho bastante atualizações pra fazer pra vocês sobre o ano, um balanço geral aí, e no ano que vem vai sair vídeo de melhores e piores leituras e tudo mais, mas além das atualizações, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês que vai ser mais um desabafo, assim, sabe? E também vou falar sobre as minhas leituras atuais, né, enfim, um apanhado geral das leituras do ano, vocês vão entender, então já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels, eu tô sempre falando sobre livros com vocês por lá, conversando com vocês nos stories, nos posts, né, do feed, no reels, enfim, e a partir de 2023 eu vou voltar firme pra Twitch, então vai ter live ali quase que diariamente durante as tardes, a partir das 14 horas, então se você ainda não me segue lá no Twitch, venha ler comigo, né, aproveite esse tempo de férias agora aí, né, de janeiro, quem tá de férias, quem tá em casa, aproveita pra vir ler comigo, vai ter um próximo vídeo falando sobre o meu novo clube do livro, que vai ser um clube do livro gratuito e específico pra livros de fantasia, então a gente vai ler livros únicos de fantasia, no máximo, duologias aí, mas eu vou explicar mais no vídeo específico, então ative o sininho pra você não perder. Eu queria começar falando que esse ano de 2022 foi um ano bem difícil pra mim no quesito de leituras, no restante da vida aí foi ok, foi, né, foi tranquilo, tirando alguns percalços aí, meu pai quebrou a perna, enfim, foi um susto enorme, muita coisa aconteceu, eu tinha começado a trabalhar numa empresa em março de CLT, e aí eu fui demitido em setembro, então foi um balde de água fria pra mim, eu fiquei bem abalado, né, quem me acompanhou nas redes sociais viu, acompanhou, até quem me acompanhou na Twitch, né, que eu fiquei fazendo algumas lives de vez em quando ali na Twitch, não tava bem assido na plataforma, mas eu voltei um pouco, mas no começo do ano, gente, a partir de janeiro vai voltar as lives aí fixas às tardes, enfim, foi um ano bem difícil, assim, difícil pras leituras, foi um ano difícil na faculdade também, aconteceu muita coisa, tava muito surtado na faculdade, com muita ansiedade, eu, graças a Deus, consegui voltar a fazer terapia esse ano, então estou fazendo terapia ainda com uma psicóloga maravilhosa, que é minha psicóloga de centro, né, desde anos atrás aí que eu fazia, consegui voltar a fazer com ela, então, assim, sempre digo, quem pode fazer terapia, quem puder, faça, porque vale muito a pena, é muito bom, e a minha psicóloga é incrível, ela tem me ajudado muito em todas essas fases, e me ajudado a não me cobrar também, sabe, porque quando a gente produz conteúdo na internet, a gente se cobra muito, a gente se compara a outras pessoas, a gente vê pessoas que, por exemplo, tem ali uma vida mais estável, né, um emprego estável e tal, e acabam comprando bastante livros, fazendo bastante unboxings, fazendo bastante book haul, e eu via que eu não estava conseguindo trazer conteúdos novos aqui para vocês, eu não estava conseguindo trazer aquilo que eu queria, sabe, e eu também, por causa de toda essa frustração, e também por conta, né, de ter saído do emprego, e quando eu estava trabalhando, né, eu não tinha tempo para ler, então, tudo isso, né, além do trabalho CLT, ainda tinha os vídeos que eu editava, outros freelas que eu fazia, e graças a Deus aí freelas continuam, os vídeos continuam, né, edito os vídeos da Carol, maravilhosa, do canal Sou Livro, da Pathy também, que eu já edito há alguns anos, Patrícia Lima, maravilhosa, ambas aí minhas amigas lindíssimas, também teve uma parte do ano que eu estava editando os vídeos da Adri, do Turro Literário, que é uma outra querida, incrível, com um canal maravilhoso. Inclusive, gente, todos os canais de todas as meninas, eu vou deixar ali embaixo na descrição para vocês conhecerem, porque os canais delas são fantásticos, caso vocês não conheçam ainda, né. Enfim, como eu falei, foi um ano difícil, um ano de bastante ansiedade, um ano em que eu li bem pouco, se eu não me engano, eu li 25 ou 26 livros esse ano, o que é uma queda muito grande em relação ao ano passado, que eu tinha lido 92 ou 93, por aí. Só que no ano passado eu não trabalhei de CLT, né, estava sempre em casa, fazendo live e tudo mais, né, fazendo meus freelas ali, então foi tranquilo, assim, para conseguir ler. Mas esse ano realmente foi mais difícil para eu ler, eu não conseguia engatar nas leituras, até agora, no final do ano, sim, foi difícil. Essa época de Natal, eu queria ter lido livros de Natal, eu queria ter lido livros grandes agora, no começo das férias, não estava conseguindo, isso estava me angustiando, me deixando mal, assim, então me deixando cada vez mais ansioso. E graças a Deus, assim, com a terapia, me ajudou muito, muito, muito a eu conseguir entender melhor o processo que eu estava passando, de ansiedade, enfim, né. Porque ansiedade é realmente uma doença muito séria, eu também tenho alguns sintomas de TDAH, também tenho alguns sintomas de TOC, então tudo isso estava, assim, quase explodindo, sabe, estava bem complicado. E eu me senti triste porque eu queria ler muitos livros esse ano, livros, assim, que eu sei que eu ia amar, sabe, e eu simplesmente não conseguia ler, não tinha vontade de pegar o livro para ler, final de semana, ao invés de eu ler, eu só queria dormir, não fazia nem live alguns dias, sabe, porque estava muito, muito, muito cansado e exausto da faculdade. Foi um semestre da faculdade onde teve muita coisa para fazer, onde a gente teve projetos de extensão comunitária, enfim, teve N coisas, assim, eu fiz estágio também, gente, nesse semestre, assim, foi uma loucura, sabe, fazer relatório de estágio e tudo mais, então foi muito, muito puxado para mim. Ainda bem que no próximo semestre eu vou fazer só o TCC e uma matériazinha EAD ali, tranquila, e aí eu vou finalmente terminar a faculdade, né, pretendo aí também abrir minha empresa barra lojinha, né, vai vir aí futuramente essa ideia do que eu quero fazer exatamente, mas vai ser bem legal, vou trazer mais aí meus serviços de design para o pessoal e, né, realmente tentar viver aí da minha área do design, né, viver aí da minha formação. Aí agora nessa época de Natal eu queria muito ter lido livros natalinos, mas acabou não dando, né, os livros que eu tinha programado, até o conto da Holly Black eu não consegui ler, mas eu consegui fazer uma leitura conjunta de um conto natalino inspirado no Krampus, que é aquela figura mitológica que é, tipo, o contrário do Papai Noel, sabe? E é um conto bem curtinho, de 30 páginas, que se chama Um Natal Iluminado, e eu gostei muito, foi muito legal fazer esse projeto. Quem me acompanha no Instagram deve ter visto, né, porque eu divulguei por lá também. Mas fora isso, nessa época de Natal eu não consegui fazer muitas leituras natalinas, mas, em compensação, eu estava mais na vibe de filmes, então eu vi alguns filmes com protagonismo de romance entre meninos e tal, então natalinos, sabe? Então isso foi muito legal, porque eu nunca tinha assistido. Acabei que eu assisti sete filmes desses. Eu já tinha assistido Um Crush para o Natal no Natal passado, ou retrasado, se eu não me engano. Enfim, foi no ano que lançou, que é aquele da Netflix. Aí eu assisti The Christmas Setup, assisti A Christmas House 1 e 2, sim, um filme de Natal com continuação. Dashing in December, que foi um dos meus favoritos, gente. Teve outro que é A Christmas to Treasure. Eu não sei como que pronuncia tesouro em inglês. Teve um também que o protagonista, ele fica de babá dos sobrinhos, se eu não me engano, dos sobrinhos ali. Eu esqueci agora o nome, A Christmas Sitter, não. The Holiday Sitter, eu acho que é o nome. Enfim, foram filmes que eu amei, eu fiquei muito nessa vibe, assim, natalina de romance e tal, foi muito legal. Porque eu sempre assistia só aqueles filmes héteros de romance natalino e, sabe? Era ok, mas esses aí, nossa, me fizeram assim, me senti muito representado, me fizeram me sentir muito bem durante esses filmes, né? Eu assisti com aquele quentinho no coração, surtando a cada coisa, a cada cena fofinha. Aquele romance bem fofinho mesmo, gente. Tipo um Heartstopper, só que adulto. Esses filmes, então, foi muito legal assistir. Aí no ano que vem eu quero fazer toda uma programação natalina ali durante o mês de dezembro inteiro, com várias coisas pra fazer a cada dia, pra fazer comidas, pra assistir séries, filmes, livros temáticos, enfim, fazer um mês super temático. Pensa em fazer também no meio do ano, né? Um Natal fora de época ali pra julho. Várias programações legais, várias ideias legais. Só que eu tô bem desanimado em relação ao canal aqui no YouTube. Pra quem não sabe, eu abri um canal novo, que é um canal sobre Avril Lavigne, né? Que é a minha cantora favorita. Se vocês quiserem conhecer, tá aqui em cima nos cards o canal. E esse canal, gente, mal começou e tem dado muito certo. Tem tido muitas visualizações nos vídeos, tem tido muitos comentários, que é o que é mais legal, sabe? Muitos likes nos vídeos. O pessoal realmente tem gostado muito, se engajado bastante. Eu tenho amado fazer esse trabalho lá. Em compensação, aqui no YouTube, um canal que eu tenho desde 2013, é muito difícil agora eu conseguir atingir um número, sei lá, de 100 visualizações, por exemplo. Então tá sendo realmente muito difícil continuar esse canal. Eu acredito que em 2023 eu vá parar com o canal aqui no YouTube, mas eu não vou parar de produzir conteúdo na internet, né? Eu vou continuar com o canal sobre Avril Lavigne, e também vou produzir conteúdo na Twitch, né? Continuar com as lives na Twitch, e também conteúdo no Instagram, né? No meu Instagram, no Aquifichels, que é o Instagram literário. Mas o canal aqui no YouTube, o canal Luck Fichels, que é o canal literário, eu não sei se eu vou continuar. É bem provável que não. Mas tem vários vídeos que eu ainda quero fazer aqui. Tem vídeos que eu fico enrolando um tempão pra fazer, porque eu ficava tipo, ah, o que adianta fazer esse vídeo super legal, se pouquíssimas pessoas vão ver, sabe? Como vocês sabem, a minha autora favorita é Holly Black. Eu queria muito fazer um vídeo falando por onde começar a Holly Black, por que eu gosto dela e tal. Falando sobre a ligação dos livros, dos universos, sabe? Fazer um vídeo completão, assim. Só que eu sei que vai ser pouquíssimas pessoas que vão ver, sabe? Então isso me deixa bastante triste e desmotivado, porque é muito ruim a gente fazer conteúdo pra quase ninguém assistir. Mas eu também tenho muito a agradecer a muitas pessoas que chegaram nesse ano, que chegaram lá na MLI de 2020, né? Se eu não me engano, que foi o ano da pandemia que teve lá. Que foi a Bukitubatona, que chegou muita gente no canal, que ficou até hoje. De pessoas que me acompanham desde o começo, gente. Desde 2013, 2014, né? Desde, sei lá, 2015, 2018. Enfim, eu tenho muita sorte de ter muita gente incrível me acompanhando. E o pessoal me acompanha no Twitter, no Instagram, na Twitch. Tá sempre em todos os lugares, aqui no canal, comentando. Então isso é muito legal, eu agradeço muito. Eu não quero vir aqui e falar pra vocês que, ah, que tô desanimado no sentido de estar sendo ingrato às pessoas que estão sempre aqui, sabe? A iluminação tava virada pro lado errado ali, gente. Eu espero que agora tenha ficado melhor. Espero que não tivesse ruim antes, porque eu já falei bastante tempo. E falei bastante coisa importante, enfim. E assim, como eu falei pra vocês, foi um ano que eu li pouco por causa de todas as coisas acontecendo, né? Faculdade, trabalho, frilas, enfim. Só que eu tô com algumas leituras em andamento, então eu vou atualizar vocês aqui dessas leituras. Eu tô lendo... Nossa, meu Kindle tá até com poeira, gente. Tanto tempo que eu não pego o Kindle pra ler. Mas enfim, eu tô lendo Sociedade Secreta, Rosa e Túmulo, que é o primeiro livro de uma série de quatro livros, que a protagonista está na faculdade, né? Ela tem 20 anos, mais ou menos. Enfim, os personagens têm toda essa faixa de idade aí, de jovens adultos, né? E aí ela entra nessa Sociedade Secreta, que é a Rosa e Túmulo. Na faculdade dela existem várias outras sociedades e tal. E é um livro que tem uma narrativa muito engraçada, muito divertida. E eu amo esses livros pra sair da ressaca literária, sabe? Pra ser aquela leitura relaxante ou pra ler antes de dormir. Mas nem esse livro que é super relaxante, super divertido, eu tô conseguindo ler. Então, por causa de tudo que tem acontecido, assim, que tem me frustrado, me deixado ansioso, eu não tô conseguindo parar pra ler. E nem um livro que é super divertido como esse aqui, eu tô conseguindo, sabe? Daí eu tô lendo também Ascensão das Trevas, que é o primeiro livro de uma série, que se passa, se eu não me engano, no século XVIII, século XIX, por aí, em Londres. Tem magia nesse livro, né? Tem personagens LGBT aqui também, como protagonistas e tudo. Tem vários personagens super legais. E ele tem me lembrado um pouco aquela ambientação de Six of Crows, aquela coisa meio londrina que se passa num cais ali, né? Num porto e tal. Os personagens têm sido bem interessantes, tem vários mistérios aqui. Mas eu realmente não tô conseguindo pegar pra ler, sabe? Eu não tô sentindo vontade de ler ultimamente. Então, eu quero ver se eu consigo me forçar um pouquinho, né? Sem realmente forçar demais, ou ser uma coisa que me desgaste ou que me faça mal, né? Mas eu quero me forçar um pouquinho a voltar, a ler pra voltar, a ter o meu ritmo de leitura. E eu li esse livro até a página 78. Vou começar o capítulo 8. E eu acho importante vir aqui e falar pra vocês, ah, nossa, eu não tô só comprando livros, eu tô lendo muito, não sei o quê. Vou mostrar pra vocês também uma outra realidade, sabe? Porque, às vezes, até vocês que estão aí assistindo se sentem um pouco desanimados, sabe? Às vezes, vocês falam, ah, tô lendo só quadrinho, tô lendo só mangá, tô lendo um livro só de vez em quando, um livro por mês, um livro a cada dois meses. E o pessoal acaba se frustrando vendo o volume de livros, o volume de leituras e o volume de recebidos do pessoal, sabe? No Booktube, assim. E acaba se desanimando por isso. E eu quero mostrar pra vocês que a gente que tá aqui do outro lado, que a gente que produz conteúdo, também passa por isso, passa por essas fases, por essas coisas, sabe? Agora, no Natal, por exemplo, do clube de membros aqui do canal, que é o clube privado, né? A gente ia ler, durante o mês de dezembro, sete dias juntos. Vê se eu peguei o livro, gente. Como dizem por aí, eu não relei no livro. E é um livro que eu queria continuar lendo, sabe? Tinha começado a ler ele no Natal do ano passado, tinha lido até a página 62, e tinha parado e queria continuar lendo esse ano. Mas eu simplesmente, sabe, não tive vontade de pegar o livro, mesmo tanto super na vibe de filmes natalinos, né? De histórias natalinas. Querendo ler esse livro, não peguei. Novembro, gente. Novembro tinha Casa do Macerulho, que eu queria muito ler, que era do projeto do Catarse, né? E eu simplesmente não li, não peguei o livro, não deu tempo, sabe? Não consegui. Simplesmente não consegui ler. E é um livro que eu quero muito ler, que eu imagino que eu vou amar, sabe? Que eu tô super empolgado, mas não surge a vontade de literalmente abrir o livro e começar a ler. Eu começo a ver outras coisas, porque parece que a minha mente tá muito cansada, sabe? Com tudo que aconteceu, com tudo que vem acontecendo, com esse final de faculdade, eu tô muito desgastado. E teve um projeto que apoia no Catarse, que foi o projeto de Aquelantopia, que eu quero trazer um vlog de leitura pra vocês, lendo esse livro, porque ele é um livro todo ilustrado, todo maravilhoso, enfim. Tem fotos lá no meu Instagram, na verdade tem um vídeo de unboxing no Reel, se vocês quiserem lá ver melhor. Mas enfim, é um livro lindo, sabe, gente? De um autor brasileiro, de um projeto que eu apoiei, e eu ainda não fiz o vlog, já chegou há um tempão, sabe? Ele atrasou vários meses pra chegar, né? Por conta de correios, enfim, finalização de coisas imprevistas, né? Que acontecem em questões de edição, de coisas que são independentes, enfim, né? E aí, acabou que eu não fiz o vlog ainda, mas eu ainda vou trazer o vlog, então tá aí, esse é um dos vídeos, né? O vlog de leitura desse livro, é um dos vídeos que eu pretendo trazer em 2023, mesmo o canal acabando, mesmo não produzindo conteúdo mais aqui no YouTube, eu vou trazer. Então assim, tô falando aqui pra vocês tudo o que aconteceu, mas que, pelo menos no começo do ano, eu vou fazer vídeos certinho, vídeos toda semana ali, tudo certinho, e vou ver como é que vai ser o canal, como é que vai ser a recepção de vocês, mais pessoas vão chegar, mais pessoas vão assistir, mais pessoas vão comentar, dar like, enfim, vamos ver como é que vai ser o engajamento, se melhorar, eu continuo o canal, se não, eu vou parando, claro que eu vou avisar, mas eu queria já deixar esse pré-aviso pra vocês, que eu realmente tenho vários vídeos planejados, de repente uns 10, 15 vídeos por aí, assim, falando fácil, que eu quero muito fazer, umas resenhas de séries completas que eu já li, enfim, aquele vídeo que eu prometi há muito tempo, que é um vídeo falando sobre sereia, sabe? Sobre vários livros de sereia, séries, filmes, que vocês sabem que eu amo coisas de sereia, então eu quero trazer um conteúdo sobre isso aqui pro canal, e é outro também vídeo que eu não fiz, por causa daquele negócio de, ah, sei que por causa ninguém vai ver, sabe? O que é triste, porque quando meu canal era menor, tinha muito mais alcance, tudo assim, gente, complicado. E aí, pasmem, pro choque de vocês, gente, eu tô encalhado em Livro da Noite, da Holly Black. Gente, quando que eu fiquei na minha vida encalhado num livro da Holly? Sério, esse livro é o primeiro de uma duologia, eu li ele até a página 50, fiz algumas marcações, de algumas explicações da história, o que ela fez e tal, tava gostando muito e tal, mas simplesmente eu não tenho sentido vontade de pegar um livro, abrir o livro pra ler, sabe? Qualquer livro, não é especificamente da Holly, então eu quis também me dar esse tempo sem fazer vídeo, sem fazer nada e fazer outras coisas, sabe? Pra ver se conseguia, né, acalmar a minha mente e voltar a ter vontade de ler, né? Vontade de seguir ali com as minhas metas pessoais de leitura. Então vamos ver se agora, no começo de 2023, eu consigo já ir com o pé direito, pegar todos esses livros aqui que estão empacados, né? E continuar a leitura deles. E aí, pra 2023, eu tô com um projeto pessoal de aprender e melhorar, né? O meu inglês. Eu tenho um inglês meio básico, pré-intermediário, por aí. E eu tenho esse livro aqui, A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, em inglês. E eu nunca, assim, tentei efetivamente ler ele. Então, eu tô treinando inglês, estudando inglês por conta ali, todo dia, sabe? Bem engajado. Pelo menos é uma coisa que eu tô conseguindo fazer, Já que eu não tô conseguindo ler, não tô conseguindo dar conta de quase nada ultimamente, mas pelo menos eu tô conseguindo ser firme no inglês, né? No estudo do inglês. Então, eu pretendo ler esse livro aqui em português, né? Depois que eu terminar de ler ele e ter entendido bem a história, daí eu vou tentar ler ele em inglês, porque como eu já conheço a história, né? Talvez eu consiga, então, eu comprei ele da minha amiga Mari, maravilhosa, e espero que eu consiga ler ele logo, gente, ele é um livro curtíssimo, ele tem 223 páginas, contando com os agradecimentos. Enfim, é um livro super curto. Também comprei da Mari o Mágico de Oz, porque o meu projeto de conclusão de curso, né? Que a gente não chama de TCC no Design Gráfico da Univale, que é a minha universidade, a gente chama de Trabalho de Iniciação Científica, chama de TIC. Vai ser sobre Alice em Países Maravilhas, O Mágico de Oz, e também um outro livro clássico infantil aí, que eu ainda tô pensando, né? Tô decidindo ainda, mas talvez você, Peter Pan, que mais pra frente, num vídeo específico aí sobre o meu TCC, porque o meu TCC vai ser literário, né? Já que eu faço design gráfico, né? Tem tudo a ver com a questão editorial, de livros e tal, então eu posso fazer um TCC bem, né? Um TIC bem literário, então eu vou contar pra vocês como é que vai ser. Mas vai ser sobre coisas da área da psicologia, né? De coisas de ler pra crianças, a importância disso, enfim. Então por isso que eu comprei esse livro também, porque eu ainda, né? Nunca li, O Mágico de Oz. E é, acabou lá o que tinha na mesa, então eu já falei tudo ali da questão da mesa. Então a gente, na verdade, o resumão do ano que eu queria dizer era isso, né? Contar pra vocês um pouco como que foi o meu ano, nas minhas frustrações, pra vocês saberem o outro lado, né? A questão de ansiedade, todas essas coisas que eu passei pra vocês verem como é que é, né? É que nem tudo são flores, nem tudo são recebidos, nem tudo são bookalls, nem tudo são unboxings, nem tudo são mil leituras por mês, né? Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar em casa, eu tenho que fazer faculdade, sabe? Então assim, vem de uma família pobre, então é difícil, sabe? É difícil, não posso me comparar, tenho tentado aprender isso na terapia, a não me comparar com outras pessoas, com pessoas maiores no YouTube, pessoas que cresceram rápido, enfim, que cada um tem o seu tempo, então isso é um aprendizado pra mim que tá sendo bem difícil, né? Tentando não me diminuir, não me menosprezar. E eu espero que vocês entendam, né? Que vocês ainda estejam aqui comigo, apesar de toda a ausência, né? Esse ano eu postei, de modo geral, bem poucos vídeos, e pretendo no começo do ano aí postar esses vídeos que eu tô prometendo, né? Então vai ter vlog, vai ter resenha, enfim, vai ter vários vídeos super legais, vai ter lista, só, né, por estar, né, sem muito dinheiro aí, né, numa situação financeira não muito boa, talvez não tenha muito unboxing, não tenha muito book haul, mas alguma coisinha vai ter. Espero ter leituras, mesmo que sejam poucas, mas que tenham leituras legais pra indicar pra vocês. Se vocês não viram, né, também os últimos vídeos aqui do canal, tem vídeos bem legais aqui, inclusive, um vídeo que é sobre o Mistério das Irmãs Rollo, que foi minha melhor leitura de 2022, e é um vídeo que deu bem poucas visualizações, e é um vídeo que foi muito legal fazer, sabe, que eu amei fazer. Tem vários vídeos aqui que eu me dediquei muito, muito tempo pra edição, muito tempo pra roteiro e tal, gravei suando ali, pingando no calor, e quase ninguém assistiu, que é triste. Então, se você não assistiu, vai lá assistir, depois que terminar esse vídeo aqui. Ah, e uma outra coisa maravilhosa que aconteceu esse ano, que eu esqueci de comentar, foi que eu li O Herdeiro Roubado, que é um novo livro da Holly Black, que ainda vai lançar, vai lançar no dia 3 de janeiro, e eu li antecipadamente, assim como os últimos livros dela, pra verificar a tradução, tudo certinho, né, já que eu sou embaixador da Holly Black aqui no Brasil, nomeado pela própria editora, né, Consciência da própria Holly Black, que eu conheci através de duas lives que eu conversei com ela, que ela foi maravilhosa, e eu espero que vocês gostem desses livros da Holly que estão lançando aí com a minha consultoria, com a minha leitura sensível, né, com a tradução, os termos, tudo certinho. Então, assim, foi realmente uma coisa muito boa nesse ano, várias coisas boas aconteceram nesse ano, experiência com emprego, experiência com estágio, ter passado com notas muito boas na faculdade, ter conhecido pessoas incríveis, né, ter conseguido voltar pra Twitch também, ter criado esse canal novo sobre Avril Lavigne, que é o tipo de canal, gente, que eu sempre quis ter pra assistir sobre Avril Lavigne, sabe? E aí, eu tenho feito esses vídeos do jeitinho que eu queria que existissem pra eu assistir. E eu pretendo também fazer isso, né, mais e mais, tanto lá quanto nesses vídeos que eu tô prometendo aqui pra vocês no canal. E futuramente, né, se o canal for continuar, eu pretendo também, né, continuar com todo carinho, com toda dedicação aqui pra vocês. Espero que vocês tenham tido um ano muito bom, e desejo a vocês um 2023 muito melhor, um 2023 maravilhoso aí, né, graças a Deus, sem Bolsonaro. Então, né, isso aí já quer dizer que vai ser muito melhor do que os últimos quatro. E é isso, gente, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, né, não esqueçam, né, de me seguir nas redes sociais, enfim, toda aquela coisa que eu sempre peço, também curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber esses novos conteúdos que vão vir por aí, né, me ajudar aí no engajamento do canal, comentar ali embaixo, acho que eu já tinha falado isso. E eu tô aqui suando, pingando, gente, eu tô aqui, ó, com um paninho, passando na testa o tempo inteiro e com uma pastinha aqui de papelão, ó, pra me abanar, porque não tá dando, gente, com esse calor. Realmente espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, né, que a gente se veja no próximo, né, no próximo vídeo aí, no comecinho de 2023, com melhores leituras do ano, piores leituras, enfim, várias listas e vários livros super legais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!